Mano, você ainda tá esperando pelo 1000P60? E não sou eu que tô fazendo essa pergunta, é o título do vídeo postado pelo CN Underline Play que eu vou comentar hoje. Tem bastante informação interessante nesse vídeo, mas coisa mais interessante ainda nos comentários dele. Primeiro eu vou falar sobre novos detalhes revelados sobre o P60, como a boot screen, o sistema, performance do God of War de Playstation 2. E depois eu vou mostrar aqui na tela pra vocês a insatisfação de muita gente da comunidade com o atraso desse console portátil. E por último, eu vou dar minha visão geral sobre essa situação toda que a Mio tá criando. Será que ele vai ser um sucesso de vendas ou um fracasso? E só uma nota rápida, segundo meus contatos da Polkiri, o X18S Black deve ser lançado essa semana. Assim que ele ficar disponível, eu vou avisar todo mundo aqui do canal e mais pra frente desse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre ele. Começando aqui pelo vídeo do CN Underline Play, que até onde a gente saiba ele é um funcionário da fábrica, ele traz imagens dos consoles que estão sendo fabricados. E dessa vez a gente consegue ver a boot screen do Mio P60. É bem bonitinha, depois ela fica um pouquinho brega. Pra ser bem sincero, eu sou mil vezes mais as boot screen dos Retroids, mas tá passável. Esse sisteminha que tá mostrando aí, eu posso tá errado, acredito que seja Android. E parece ser bonitinho, pro tamanho da tela eu já vou falar um pouco mais sobre o formato do console em si. E depois ele mostra um pouco a performance de God of War de Playstation 2. E tá rodando legal, bem entre aspas. Na verdade tá cheio de frame skip. Não é uma performance perfeita, mas isso que a gente tá vendo agora é em teoria o menor e mais potente console já criado. Ele é muito pequeno, coisa assim do tamanho de uma caixinha de baralho. E rodar Playstation 2, mesmo que com lag. Porque se é um jogo pesado, se roda God of War assim, deve rodar razoavelmente bem a maioria dos jogos de PS2. Então impressionante ele é. Porém, vamos abrir aqui os comentários, só pra gente dar uma lida. Lembrando que o título do vídeo é Você Ainda Tá Esperando Pelo Mio P60. E os comentários não são nada bons. Aqui um cara comenta, não, vocês demoraram muito pra desenvolver e já estão atrasados. O David aqui respondeu, não, claro que não, já passou um ano. Eu parei de esperar por ele muito tempo atrás. Esse Liu Leo que comentou, a gente não vai esperar mais por esse lixo. Vocês demoraram muito e agora já tem melhores opções no mercado. Eu queria comprar, mas mudei minha ideia por causa da espera. Um outro cara chinês aqui comentou, a verdade é que o P60 já tá morto. Apenas algumas centenas foram feitas e vão liberar somente na China. Sim, até o RG505 vai sair antes. Outro cara aqui falou, eu parei de ligar há cinco meses atrás. A Sabrina Brot falou, eu desisti. O Hamilton 4Eva aqui, não, não tô mais esperando. Tem um comentário ou outro positivo aqui se você caçar, mas a maioria dos comentários são negativos. A comunidade meio que já cansou de esperar por ele. Realmente já passou um ano que a gente tá esperando. E na minha visão, o que piora ele é que a Mio sempre deixou vazar informações sobre ele. Literalmente, há mais de um ano atrás. E o pico do hype dele meio que já tá passando. Porém, apesar de todo mundo aqui nos comentários tá falando que não tá esperando que não vai comprar. A verdade é que se você tá aqui assistindo, se essas pessoas ali que comentaram foram ali assistir, é porque o interesse nele ainda existe. Eu, pelo menos, ainda tô interessado nele. Um console desse tamanho, potencialmente com preço super competitivo, assim como o Mio Mini é. Com essa potência, e talvez a qualidade de construção da Mio, que é muito boa, ele ainda assim seria um grande competidor pro mercado de hoje. A performance que a gente vê dentro dele é melhor do que a do Retroid Pocket 3. Talvez até compita diretamente com o RG505 da Ambernic, ou com o Pokiri X18S, versão branca ou black, e Pokiri X28. Esses são todos os lançamentos que ainda não saíram, mas devem sair agora nesse mês. E a potência deles, que são consoles muito maiores, é comparável a esse. Se o Mio P60 vier num preço competitivo, ele vai ser a escolha certa pra muita, muita gente. Apesar da frustração com a demora, eu ainda tô interessado nesse console. Mas essa é a minha opinião, quero saber a de vocês. O interesse no Mio P60 ainda existe? Me conta aqui nos comentários. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victorie Mini, como sempre, eu volto no instante.